Música Em 2000 a ONU lançou os 8 objetivos do milênio e o primeiro é reduzir pela metade até 2015 o percentual da população que estava em situação de miséria em 1990. 189 países assumiram este compromisso e o Brasil foi um deles. Como estão os números do Paraná? Segundo um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, o Paraná está 25 anos na frente do Brasil na redução da pobreza. O Assembleia em Debate desta semana vai falar sobre o combate à pobreza no nosso estado. Os nossos convidados são Albi Duarte Rocha, analista técnico em estatísticas do ORBS, o Observatório de Indicadores de Sustentabilidade e os deputados estaduais Reni Pereira do PSB e Luiz Cláudio Romanelli do PMDB. É a TV Sinal no debate dos principais temas do plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Música 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 Música